Olá! Olá! Eu sou o Bora Malho. Essa é a Iris que aparentemente tá tirando mais peças de roupa a cada vídeo que passa. É o plano, mas eu tô ficando sem ideias. Tudo bem, tem uns dois vídeos aí. Eram luas. Eu não sei se dá pra ver. São arcanas? Eram, agora não são mais. Bom, e essa é a nossa análise das cartas verdes de lua arcana. A próxima coleção de Magic que vai ter o pré-release nos dias 16 e 17 de julho. No pré-release dessa coleção, além da carta promocional que todos nós vamos receber, também vamos receber um token foil de zumbi. E eu realmente quero esse token. Daí então eu pensei um desafio para vocês. Eu sei que eu não faço muitos vídeos com muita frequência nesse canal. Mas eu estou disposto a fazer, não um ou dois, mas três deck-tacks temáticos de zumbi. Eu vou fazer um commander mesão divertido, baratinho para você jogar com seus amigos. Um commander mesão babaca, para você que cansou de ter amigos. E um deck de torneio, um commander francês para duelo um contra um, também de zumbi. Eu vou fazer isso se e somente se eu receber 20 tokens de zumbi foil. Se você quer contribuir, você pode encontrar a minha Oasis no pré-release da Chaos Games. Ou você pode mandar a carta para Chaos Games aqui em São Paulo. O endereço da loja vai estar na descrição do vídeo aqui embaixo. Então vamos começar? Vamos lá! Sobrevivencialistas. Isso é uma palavra? Inconstitucionalissimamente. Anticonstitucionalissimamente. Ok. 4-4-3. Começou bem. E ganha mais um mais um e atropelar enquanto você vem delírio. Isso é muito... no limite. Eu sei survivalist é uma palavra, mas eu estou empalado no nome dele ainda. Não deveria ser só sobreviventes? Acho que não, porque eles são especialistas em sobreviver. Não são pessoas que estão sobrevivendo. São especialistas em sobreviver. Ou humanos. Ok. Que nome esquisito. Bom, 4-1-4-3, tá bom? Sim. Tá na conta, se 2-1-2-1 é bom, 4-1-4-3 também é bom. Ainda mais se você tiver em delírio que aí vira 4-1-5-4. 5-4. 5-4 é melhor ainda. Ah não, em delírio você nem discute, porque não vai copelar ainda. Exato. Em delírio é uma ótima carta, mas antes disso ela não ofende ninguém. Sim. Exceto, talvez, os linguistas. Sarsa sangrenta. 3-2-3. Torreza se sacrificou permanente e ganha mais um valor mais um mais um. O que é uma sarsa sangrenta? Sarsa é tipo um musgo. E é sangrenta? Essa é. Essa é. Ok. Ok. Que carta? Sarsana. Não. Sarsana. Eu não sei. Eu tô tentando. Hahahaha. Desde o 2 da noite, a gente tá gravando isso aqui desde as 2 da tarde. Hahahaha. Tá fundindo as coisas. O piadômetro que já começou em péssimo estado de funcionamento, agora tá abrindo bico. 3-2-3 e quando sacrifica coloca o marcador. Eu achei meio bosta. É. Porque ela não permite que você sacrifique nada. Não. Você tem que sacrificar por outra razão, outro esquema e aí ela cresce. A menos que tenha mais coisas no verde que possibilite esse sacrifício ser vantajoso. Não. Não. Mesmo que tenha. Ela sozinha não faz. Não. Agora, 3-1-2-3 tá meio caro. Tá meio caro. 3-1-3-4 aí o negócio é da hora. Mas vai ser difícil conseguir isso. É. Vamos ver. Se você tiver debendo do seu deck. Tentemente. Se você conseguir botar um marcador mais ou mais um nela. Aí ela passou. Mudo de opinião. Ela ficou show de bola. Tá pagando o custo dela. É. Tira o certeiro. 3 mana instant. 1 criatura você comprava e ganha mais ou mais um. E ela causa dano igual pra... Isso é famoso truque de combate dois por um hein. Aham. O cara bate com duas criaturas achando que você ia bloquear um e tomar a outra. Você da tira o certeiro. Mata uma criatura e bloqueia a outra com mais ou mais um. Sim. Espetacular. Espetacular. Símbolo na plantação. Encantamento de um mana. Isso numa tensão você tomba um card. Pode. Enquanto a gente vem em delírio você paga 3. Sacrifica ele e voltou a criatura e um terreno do seu cemitério por sua mão. É. É. Vamos torcer que o verde comece a melhorar? Não. É bom pra você aumentar a chance de estar em delírio. Com essa de tombar uma cada manutenção. É. Sim. E uma vez que você esteja em delírio dá pra voltar. Eu acho que dado que você vai receber também pacotinhos de sóio pode ser legal. Eu imagino isso interagindo com o Gitron. Eu gosto daquele sapo. Sabe com o que eu imagino isso interagindo? Com a filha de lixo que você tem? Não. Eu tô lendo um livro e eu preciso olhar uma página. Marca a página. Boa. Com isso ele vai interagir. Porque a arte é legal. A arte é legal. Com o saguador da encruzilhado. Um mano um barra dois. Paga um e vira. Um mano da cantilha e ganha mais e mais. É. Não é completamente uma bosta, sabe? Do selado. Fora do selado é. Você acha? Isso não cai bem no T2 GW Humans? Bem não cai. Isso cai. Bem. Não. Bem não cai. O verde. Vamos dar um. Um aqui. É porque senão o vídeo vai ficar com 15 minutos. Ah. Agora sim cabra bom. É só reclamar. Evolução Arcana. 3 mana. Feitiço. Como custo adicional você sacrifica uma criatura. Você procura no seu deck uma criatura com custo X ou menos. Sendo X igual a 2 mais o custo da criatura que você sacrificou. Você coloca aquela criatura em jogo e embaralha seu memório. E exilia a evolução Arcana. Essa carta é uma versão de uma carta bem antiga chamada Reencarnação. Reencarnação você sacrificar uma criatura para voltar a uma criatura de mesmo custo do cemitério que o jogo. Hum. Agora com essa evolução mano. A criatura sacrificada não tem que ser verde. A criatura encontrada também não tem que ser verde. Isso é bom para quando você está com um Splash ou com algum verde como segunda cor também. Né? Não. Eu estou pensando só em uma remolência combolística. Hum. Tem um deck no Legacy que envolve você usar... A ordem natural é um feitiço de 4 mana. Que você sacrifica uma criatura, procura uma criatura verde no seu deck e põe em jogo. E aí o cara sacrifica um elfinho de mana e bota um Progênitos 10-10 na mesa. Não é tão ordem natural assim né? Não, não é. Mas é uma forma segura de ordem natural. Não tem como você roubar muito. Aham. Você não vai sacrificar um bicho de 1 mana para buscar um de 10. Aham. Mas... Você sacrifica um bicho de 5 mana para pegar um de 7. Aham. Sacrifica um bicho de 6 mana para buscar um Creighter Roof. Sacrifica... Tem? Tem, tem, tem. Dá para fazer alguma coisa interessante com isso. Se fosse assim, você não seria roubado demais. Mesmo como petiço aí que tá. Normalmente você não vai querer sacrificar como petiço. Por que? Por que eu vou jogar fora um bicho meu? Quando você sacrifica vai para o cemitério, certo? Vai. Vai sim. Aham. Eu pensei agora que isso pode ajudar muito a transformar em brisela. Se você está de verde e branco. Não. Uma custa 4, outra custa 7. Então, mas se você tem que sacrificar uma criatura, você sacrifica uma e deixa aquela que traz de volta ao anjo do cemitério. Ela traz quando entra só. Ah, droga. Se a Gisela custasse 5 mana, ia ser linda. A gente está pensando. Você tem a de 5 mana, sacrifica e pega a de 7, voltando a outra para a mesma. Mas não. Mas não é 4, né? Só que o lance é, normalmente é ruim você sacrificar como petiço, porque você vai matar uma criatura perfeitamente boa. Sim. Mas eu acho, olha só. Matar uma criatura perfeitamente boa para procurar no seu deck, uma que custe 2 a mais. Porra, maluco. Isso aí dá para sacrificar um bichinho qualquer bosta de 3 mana e pegar uma vacina. Sim. Sabe? Tem, tem. Eu gostei bastante. Eu acho que essa carta vai brilhar no seu lado. É engraçado porque é uma carta boa no seu lado, mas que depende de você também ter criaturas grandes e perigosas no deck. Sim. Eu vejo ela jogando T2 e eu sinto, eu tenho medo dela virar combo no modem. Talvez até no Legacy. Hum, consigo ver isso. Com criaturas que entram por menos mana do que o seu custo. Missionário de Genhaku, 3 mana 3,2. Vira ele sacrifício a qualquer número de criaturas no Eldrazi. Você faz um Token 3,2 para cada cantura sacrificada. Bosta, tá cheio de bichinhoinho? 3 mana 3,2 não tá ruim. É, 3 mana 3,2 é bom. Eu fico chateado porque ele é raro. É. É um dos preços de bosta. É. Tá sendo raro. O raro dá certo. Não é? Não é? Olha só. Ele... Não tem muita cura, né? É, ele é um personagem. É bom porque você pode bater com tudo e você sacrifica e bloqueia. Não sei. Porque não é como se fosse um monte de Token Barron nessa coleção também. Isso é verdade também. Você vai usar o que? Um zumbi 2,2 para fazer bichinho 3,2? Vai sacrificar aqueles humanos 1,1 que vão ser gerados pelo branco. Dá pra você trocar um monte de 1 por 3,2. Só uma vez, você vai ter que conseguir juntar esse monte de Token Barron. Eu achei ele bem merdinha. Falando em bem merdinha, a gente começa a gente já arracou. Sério, galera. Tem uns dois ou três encantamentos verdes de três manas que dizem que envolvem criaturas com poder maior ou igual a 4 entrando em jogo e você comprando a carta. Pô, e esse igual superior a 7? Esse igual superior a 7 eu até tomo porque você compra duas cartas. O que me mata é o fato de que tem que ser do tipo Eldrazi. E não tem tanto assim. Exato! Isso é péssimo pro selado. Não, isso é péssimo pra vida. É. Se for assim, ó. Pro selado, já perdeu. Essa carta não é pro selado. Sim, sim. Esquece. Corta. Seu booster veio com 14. Exato. Exato. No mundo real, se ela, se você comprar duas cartas quando joga Eldrazi, ah, legal, pô, se fosse, pá, uma versão de Tron, como faz Eldrazi. Ah, legal. Se fosse, compra duas cartas quando faz um bicho que custa maior ou a 7, ô, nossa, porra, isso aí dá pra jogar no comando e dá pra fazer também no Tron, porque, ó. Agora. Do tipo Eldrazi. Do tipo Eldrazi. Do tipo Eldrazi. E que custa 7. Não, se fosse Eldrazi ou que custa 7 também, ia ser um, aí, Deus do céu, ia ser um espetáculo. Mas não? Eu acho que a única coisa que isso pode jogar é ter dois, estourando. Não. Não? Não. Mas não é ter dois que tá cheio de Eldrazi. Cheio. Tem tipo uns quatro que custa mais que o 7 prestam. Tem o World Breaker, que é ok, é um puto Eldrazi. O Lamog. E é isso. Tem Raku. Não, que já joga. A velha. Em T2. Não tá em T2? Não, a velha tem, 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 tem... Tá chegando uns 10 anos já cá, tá velha. Ok, então. Não é T2. Tá velha. Tipo você. Emissário é de ouro, 3 mano, 1 barra, 1. Quando entra em jogo, você olha os quatro caixas de topo do seu deck. Você revela uma criatura entre eles, coloca na mão e o resto vai pro fundo do Grimorio. Podia ser pro cemitério, né? Podia. Quando você sacrificar, ele... Ah! Tomar no rabo. Porra verde! Lança carta boa! Hã? Não é... Não é quando ele morre... Passa alguma carta com o Emergir até agora? Não. Não, porque elas são incolores. Ah, tá, tá. Todas delas são incolores. É... É... Se fosse quando ele morre e faz um bicho 3,2, eu ia dizer... Ah! Não, não, não. Não, não. Ah! Ah! Funciona. Se fosse quando você sacrifica ele, eu ia dizer... Puxa vida! Se o Tolkien fosse um pouquinho maior, né? Quem sabe? É... Agora não. Quando sacrifica, fala uma criatura com o Emergir. Tem que acontecer muita coisa ao mesmo tempo. É uma conjunção astral muito grande, né? É... É... Eu não sei. É ruim. É só ruim? É só ruim. Ah! Finalmente é uma carta boa! Não é tão bom assim também. Não, ela é fantástica. É, ela tem toque mortífero. Sim. E fica até estreito com delírio. Ah, sim. Essa criatura... Existe uma... Uma criatura chamada Mangusto Ágil. Mangusto? É um mangusto. Que fofo! Em Limear, ele ganha mais ou menos dois. É um Mano, um barra um com um manto. E em Limear ganha mais ou menos dois. Isso é um monstro no Legacy, no Vintage, em formatos bem mais antigos. Oras... Limear não é tão mais fácil de atingir do que Delírio. Certo. Limear é de sete casos de cemitério. Tá. É mais fácil que Delírio. É, mas não é tão mais fácil assim. Não, é tão mais fácil assim. E... Tudo bem, manto é mais relevante que toque mortífero. Só que... Você fazendo tudo num bicho um toque mortífero... É uma puta da jogada. Sem dúvidas. Fazer um bicho um barra um com manto é meio bosta. Sem dúvidas. E depois quando ele crescer, ele fica ali defendendo. Depois quando você vem em Delírio, você começa a ter um 3-3. Por um mano. Dito isso, eu não acho que verde esteja uma cor forte pra ir sozinho, só de verde. Não. Não dá, não. Não, não. E essa carta é boa, mas não é boa pra jogar de verde. Ela é boa pra jogar de verde com alguma coisa, assim. Pra você completar a curva de custo 1. Não, verde tá igual uma bosta. Sim. Vai ter que ter as melhores casas. Se tiver... Pra verde ficar bom agora, é só você plantar uma carta e votar uma goyfe em comum. Ah, pra votar uma goyfe em comum. Depois de ter uma goyfe raro, reprinte. Aí eu vou dizer... Ok, acho que já. Ok, balanceou. Lutar com o passado. Você tomba 3 e volta uma criatura no terra que você não teria pra sua mão. É. Ok. Faz Delírio. É. Essa carta não tem lá a arte que é... Conversa com a arte de uma carta velha? Tem, tem uma velha. De... De... Sobra-sobministrade. Que é uma menininha jogando a moeda no fosso. É. É o mesmo enquadramento. Sim. Bom, eu gostei. Se você tá pensando no Delírio, sim. Se não, não é uma bosta. Capitão do povoado, 2-2-2. Quando ele ataca o bloqueio, os outros humanos ganham mais ou menos até o final do turno. É. Se você tiver um tribal de humano, né? Ah, 2-2-2 não ofende ninguém. Sim. Sim. Ok, ok. Eu suponho que eu posso conviver com ele. Escanar a viúva do cemitério. Eu amo essa carta. Sabe por que eu amo? Grafoidon. Grafoidon. É... Ok. Eu tava tentando procurar como eles tinham traduzido isso. Eu tava curiosa. Ah, bom. Nada mal. Nada mal mesmo. Você sabe que eu amo essa carta, né? Sei. Você sabe que eu vou fazer um commander de aranhas por causa dessa carta. Ele vai chamar o Rock das Aranhas? É claro que vai. É engraçado porque durante muitos anos na história do Magic, o deck preto e verde é chamado de Rock. Genial! E é isso que vai acontecer. É o Rock das Aranhas. É... E... Inclusive... Eu vou começar a falar pras pessoas que você caiu na minha teia quando eu começar a ganhar. Eu vou ganhar. Ah, vai! Eu sei que vai. Olha a escana! Iscanar! Iscanar! Olha a Iscanar! Começa com I de Isis. Sabe onde mais tem I? Em Vitória. Então... Falando em Vitória e a relação com o nome, você percebe que eu raramente ganhei alguma coisa, né? Sim. Iscanar é 3-5, tem alcance como uma grande beleza das aranhas e se você tiver em delírio, quando ela entra em jogo, ela faz 3 araninhas, 1-2 com alcance. A dor da aranha sumiu pela parede, veio em Haku e a derrubou. Não? Talvez sim. Por 7 mana, o oponente Elf perde um indivíduo pra cada aranha que você controla. Eu não vi até agora nenhuma outra aranha na coleção. Eu não acho que tem outras aranhas na coleção. Eu acho que não. Eu ainda gosto mais de Iscanar do que da lenda de Lobisomem que saiu. A gente vai chegar nela no vídeo de Caça Monte Coloridas. Porque Iscanar, pelo menos, ela lida com a aranha de alguma forma. Ah, mas 7 mana é muito mana? Sim, é. Mas se fosse 5 mana, você fazia 2, 3 vezes num turno e... e aí? Se você tá em delírio, você vai colocar 3 tokens de aranha. Certo. E aí você paga 7 mana, você já tá, tipo, dando 4 pro... É, quase 4 de dano pro turno. Ponto é esse, se fosse menos mana, você ia fazer várias vezes e ia ficar desbalanceado. Eu gosto dela. Eu adoro. É uma super duper carta, mas eu gosto dela. Enquanto o selado, resolve o problema do verde, que é a falta de defesa contra voadores. A razão de contas, você faz 4 corpos que bloqueiam voadores. Eu gostei dela. Eu gostei bastante. Espetrador de Kersig. 1 mana, 2, 1. Porra, ótimo. Por 5 mana, ele vira um 4, 4 que não pode ser bloqueado mais do que uma criatura. Por que ele seria bloqueado na criatura, meu amigo? Ele não tem trample. Exato. Se tivesse trample, faria sentido. É meio meh. Tudo bem. Não. Ele é 1, 2, 1. Ele é 1, 2, 1. Então é aquela coisa. O custo é bom. Se você não gostou, esquece do outro lado. Se sobrar 5 mana, tá bom tudo. Tá sobrando também. É tipo, esqueci de gastar mana, velho. Tá bom. Vira ele. Contra toda forca, 2 mana, 2, 2. Alcança, descarta um kart e cresce. Esse é fantástico. Eu adorei essa carta. Por tudo que eu já falei de criaturas com loucura. É um mangusto ágil que não mata quem tá segurando uma espada. É. Mata, cobre e mostra o pau. Se você tiver carta suficiente na mão, sim. É. Mas um espetáculo, realmente. Massa infiltradora. Eu... Também chamada de Eucatex. Não, não, pera. Essa é desinfiltradora, né? Não, 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 não. Sabe o que eu acho legal dessa aqui? Percebe que ela tem a cara do Dolinho? Seu amiguinho. Sim. Ela é 1, 1, 1. Quando eu causo dano em uma criatura, aquela criatura... Eu sou cego. Quando ela causa dano de combate em uma criatura, aquela criatura vira uma cópia dela. Eu achei que ela era 1, 1, pensando... Ah, ela morre, mas caga a criatura do cara. Não, não. Ela não morre. Ela é 3. Ela corre o risco de só cagar a criatura que ela cai por uma bíblia. É uma boa carta. É uma... Carta bem razoável pra custo 1. Sim. Bem legal. Um ótimo drop 1. É meu amiguinho. Vamos nessa. Apesar das cartas ruins, o verde deu uma apelharada, né? Apesar das cartas ruins. Apesar das cartas ruins, criatura do ofício controla o outro quanto a criatura do ofício não controla. É um cabelo verde. Sim. Por um mana. Ótimo. Nem tem que ser criatura verde, nem nada. Maravilha. Druida primal Dois mana zero três Quando ele morrer você procura um terreno no seu deck E põe em jogo Eu não gostei Eu gostei Eu gostei porque se ele fosse o feitiço de dois mana Que procura um terreno no deck e põe em jogo Eu aprovaria Então você está equivalendo E além de tudo ele faz uma defesinha Ele vai bloquear uma vez Zero três? Você pode bloquear mais que isso Ok Eu gostei dele Viva dois tridente Três mana três um Criatura dos poderes menor que o dele Não pode bloquear contra o esquivo É um desesquivo Por seis mana ele vira Uma três cinco Mantém o anti esquivo E toda vez que ele causa dano de combate Faz um token de Odraza três dois Isso é bom Sim Três mana três um Acho que ele é o primeiro lobisomem que a gente vê que não é super Maravilha pelo custo Mas isso também não é um problema Eu esperei que fosse três uma três dois Três um? Ah, ok Ele tem uma evasãozinha Que não é a melhor coisa do mundo Oi Sabe quem não tem evasão? Evasão? Eu Claramente eu não tenho evasão Claramente Bom Eu espero que ele fosse três dois Ele é três um Dá pra viver Se ele não pode ser bloqueado com criatura com poder menor Então ele pode causar um estrago Se você pega uma quatro três pra bloquear Exatamente Exatamente Já não é tão ruim Menor Igual pode bloquear Mas se ele batar uma três três Tá ótimo Ah, ainda assim Depois que ele se transforma Ele vira um bicho problemático Sim Bambi Servo de Isso é um alce Bambi é um viado A gente já teve essa discussão Eu não lembro disso Sim A gente tem muita dúvida entre alces e viadas Talvez você tenha Ah, você está muito bem resolvido com isso É isso que eu estou entendendo 5 mana 4 3 Quando ele entra em jogo Você faz ele lutar com a criatura nova Que você não controla É um alce nervoso É um alce nervoso Ele entra na porrada É Pô, ok É bom É 4 mana 4 3 5 mana 5 mana É Eu não sou boa em matemática Eu já te falei Matemática é difícil 5 mana 4 3 E mata um bicho quando entra E mata um bicho quando entra Nada mal É, talvez ele morra também Mas eu gostei dele Sim Espírito da casa 3 mana 3 3 Flash Quando entra em jogo Todos seus lobos e lobisomens Ganham mais 0 mais 3 Ia ser legal Se isso fosse o outro lado De uma criatura flipada Espírito da casa Era uma criatura A criatura morreu E virou um espírito Nossa Eu só não entendo Por que dá mais 0 mais 3 E não mais 3 mais 0 Considerando que os lobos e lobos São tão Abros É Tá tudo bem Salva de um wipe Salva de um dano 3 mana 3 3 Com o lampejo Tava lindo É não 3 mana 3 3 com o lampejo O resto meio que não importa É Reivindicação excluída Voltou dos seus terrenos Do seu cemitério Pro campo de batalha virados Isso é outra coisa Que dá muito bem Com o sapão De sói É Muito, muito É Não vem não que você também gosta do sapo Que eu sei Eu gosto dele Eu gosto dele Mas Eu não gosto da carta Mas por que? Bom Por uma série de razões A principal que ela é ruim Mas ela é feitiço Você na pior das hipóteses está contribuindo pro delírio Tá Ela custa 4 Você pode fazer coisa melhor com 4 mana Tá bom Você reconheceu Tchau Note a argumentação A cara serena de quem argumentou Sem falar uma palavra Mas a galera fica Ah, mas no Commander Sim, sim Ok, tá Tudo bem Se tem um amigo Um amigo babaca Que joga Commander de vermelho e branco Com a Magedon e O Ruination Beleza Ok Mas No selado No selado Mano Tem destruição de terreno no T2? Eu acho que tem uma Custa 5 mana Quebrou um terreno Uh Ah Vai Tem 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 Essas Bosta Que você sacrifica Como é que é Envolving Wilds Terras em desenvolvimento Que você sacrifica Pra buscar terreno básico Tem essas coisinhas assim Mas Vê Ritual de sacerdote Boscarejo Ah E não É mal Eu quero essa carta Porque eu jogo Commander Babaca Mas O selado T2 Modern Que isso Ah Eu sei onde você vai por isso É Ritual de sacerdote Boscarejo 4 mana De 4 Você ganha 4 de vida Isso é bom Ah Bom também não vamos exagerar Isso é razoável Razoável é Merece um lugar no side Talvez Mendek Não Mendek de jeito nenhum Olha esse verde Você tá de verde Você já tá perdendo Então coloca isso no Mendek Cara esse é sei lá Você não é obrigado a jogar de verde Mas vai que foi só que você conseguiu Você tem muito azar né Vai Foi só que você conseguiu Vai pra casa Toma um pão trope Tá ruim a vida Fiandeira veloz Uma aranha Olha só 4 mana 2,3 Flash e hit Ok Nada mal É Não é nada fantástico Mas não é Não ofende ninguém Eu gosto de lampejo Sim Lampejo é muito bom Porque você consegue fazer ela Como um truque de combate Sim Se o oponente achou que Dois foi bloqueado E opa Opa Vou bloquear Ainda mais se for Com alguma coisa que voa Ah Frequentemente Você pega e dá um lampejo Dela que alcança aí as coisas Lobisomem para o patologista Você tem experiência nisso 4 mana 2,4 Pode bloquear a criatura Adicional a cada combate É Por 7 mana Ele vira Amaranhadora fibrosa 4,6 Vigilância Precisa ser bloqueada E pode bloquear Que o tradicional É Quer que é grande Mas eu não achei legal não 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 mesmo Esse Esse É meio merda né É 4 mana 2,4 Não ganhou Mas Uh Cativo de Ulvenwald Ulvenwald Agora Por que que Ulvenwald Por que que Graf Vidal Vira Viúva do cemitério E Ulvenwald Não vira Floresta dos Lobos É Porque Eles só pegaram Metade adicional A gente já teve essa conversa 2 mana 2 mana 1,2 Defensor Vira Faz 1 mana Não ofende ninguém Por 7 mana Ele vira 4,6 Que vira Faz 2 mana Em colores Gostei dele Sim Simpático Gostei dele Não tem muito mais O que dizer É O 2 mana No bar 2 Pra fazer mana Cai bem Em qualquer ideia Que veja Qualquer Sei lá Qualquer coisa Quando acontecer De você ter mana Ele vira Uma criatura de verdade Também não é Uma criatura espetacular Só é boa Ah cara 4,6 Que faz mana Sim Pô Show de bola Observadores de Ulvenwald 6 mana 6,6 Toda vez que tem uma criatura Que você contou Se é 4 Mas não morrer Você compra um card Ele também Ele próprio também Ok Eu gosto dessa carta Eu gosto do 6 mana 6,6 6,6 É legal Tô aqui pensando Quantas criaturas O poder maior O Restor é maior que 4 Ele vai Combinar bem Com O Zeldrazi Da coleção O fato dele ser um ente Deve deixar a galera Do comando Felizona Porque É um tribal Que precisa de mais draw Ah cara 6,6 Você vai usar ele Porque ele é bom Sim 6,6,6 É ótimo 6,6 6,6 Quando morre Eu compro uma carta Beleza No selado Tá show de bola Não é esse da vida Nem tanto Lua crescente 2 mana Mas a Tânia Transforma o lobo E o zumbi Alvo Que você controla E as suas criaturas Ganham atropelar Até o final do turno Ganham atropelar Já tá negócio Vai 2 mana Não O que eu tô pensando É o seguinte Você Por exemplo 1 mana Aquele lobinho 2,1 2 mana 2 mana Isso Aí tem Transforma e pau Isso aí eu tô achando bacana Pra economizar Aquele lobisomem Que custa 1 bilhão de mana Pra transformar Isso sai barato Com aquele lobisomem Pois é Até compensa Gastar Se perder a carta Sim Ok Eu gostei disso Eu gostei disso É uma boa morte É claro Você tem que ter Lobisomem Pra ela ter utilidade Mas Tem que usar o 100 Tá ligado Cara Se você tiver Um tribal De qualquer Formato Um tribal De lobisomem Põe essa carta Existe um Uma carta Da ministra de antiga Que Transforma todos os lobisomens Ah Tá Minto Não é transforma todos É que Impede eles De voltar Para transformar Uma vez que ele Mesmo se Se tiver Duas Um Acho Desse O lobisomem Não humanos Não pode Transformar É o lupino 5 manda Encantar a criatura Começou mal Faz um Quando entrar em jogo Você faz um token 2-2 Hum Eu teria que ter Mais ou mais 2 Hum Não gostei Não gostei É a hora É a hora Que vai dar Mais 2-2 Tudo bem Coloca Você tá pagando 5 manda 2-2 É É É É muito caro Bem caro Bem de merda Isso daí é culpa da inflação Determinação do lenhador 3 mandas A criatura Você controla Recebe mais 3 Mais 3 E ganha resistência A magia Ah Finalmente uma boa É Resistência a magia Sempre bem vindo Como um instant Sim Verdade Você para um Removam E ou Só deixa ela crescer E termina o combate Ok Patrulha da mata 3 mandas 3-2 Vigilância Ok Ótimo Isso é bem bom Finalmente O verde lembrou Que era para ter Criaturas melhores Do que o custo sugere Ih Cara Foi isso Cara Acabou o verde Eu juro que eu peço Pelo da bomba É Agora vem Agora vem Não Não Galera Eu peço desculpa Por isso Porque Esse vídeo ficou bem mais curto Que os outros Porque Unicamente Quase a quantidade de cartas Que a gente falou Nossa Isso é uma merda Passa Isso também é uma merda Passa Eu sugiro que você não bote muita fé no verde no selado não Ok Tem umas cartas boas no meio Mas Se você jogar de verde e azul Eu te dou um abraço Tá Jogo de verde e azul Nesse selado? Ah não Eu não sei Vai precisar do abraço Apenas o coração das cartas vai saber Não é? Bom pessoal Eu sou o Maramalho Eu sou a Isis Se você gostou desse vídeo Dá um joinha Se você não gostou desse vídeo Dá um desjoinha E por favor Explica aqui nos comentários Por que você não gostou E se você gostou Você conheceu esse canal agora E quer ver mais vídeos como esse Inscreva-se Até a próxima